Oi, meu nome é Darwin Cheu, eu venho do Inglaterra, eu sou professor de Muay Thai do Asta Fight Team, aqui em Balneário Cabru, Brasil, e agora eu vou mostrar uma técnica bem simples, mas bem legal pra vocês praticarem nas suas carras, nas suas academias, tá bom? Vamos começar. Daí lá vai jogar chute, eu vou querer segurar, mas não posso ficar aqui, porque se ela joga forte, daí eu fico, pá, ela me machuca. Então, sempre quando ela vai chutar, eu sempre tenho que ir indo pra um lado, chutar lá. Pá, assim, só um passinho pro lado, tá? Vamos ver isso de novo. Ele vai chutar, pá, já vou passar pro lado. Na hora que eu pego e chute, não posso descer aqui, com os passos, porque o que ele faz, ele vai sair, desse jeito, provavelmente. Então, na hora que eu pego, chuta, eu vou travar igual uma guiletinha, assim, ó, tenta sair assim, eu não consigo. Tem outra defesa aqui, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Então, de novo, ele vai chutar, pá, indo pro lado. Aqui eu tô na minha base ainda normal, eu tô preparado também, porque o Alan pode, ainda ele pode me bater. Então, tem que levantar, é? Deixa assim, flipa um pouco, porque se eu deixo assim, ele faz, ele me bate. Então, assim, é? Como é que ele tinha? Agora, eu vou querer trocar com a outra mão, a perna. Eu vou querer colocar essa perna aqui nessa mão, ó. Como eu faço? Assim, eu não consigo fazer, porque o que acontece? A perna dele fica aqui, travada. Então, agora eu tenho que fazer uma passa pro trás agora, na hora que eu troco. Pá! Então, eu tiro a perna, assim, eu vou deixar a perna aqui na frente. Assim. Provavelmente, o que eu quero fazer, eu quero pegar e acompanhar a dela, o meu lugar. Essa aqui, onde eu tenho pra mexer, aonde eu vou pegar. Aqui, ó. Pá! Passa pra trás. Daí, tira ou pega. Tá entendendo? Aqui. Ele bate um pouquinho aí. Agora, eu vou querer derrubá-la, mas agora eu não quero chutar só. Eu vou fazer o que eu chamo de tesouro. Essa mão, agora, vai dirigir indo pra lá. É indo na minha mão, igual se eu era de homem direto, normal. Daí, eu vou chutar na perna dela. Perguntas. Aonde eu vou chutar a perna? Fica ali, ó. Pra derrubá-la, né? Aqui no joelho. Aqui. Essa parte aqui. Aqui em cima, não. Mas, se eu querer machucá-la, aí eu vou em cima. Mas, eu não vou machucá-la de olho. Eu só vou derrubá-la. Um momento. Ele vai chutar. Vou sair. Vou tirar. Tá agora? Igual um tesouro. Vou bater. Pá! Eu vou tirar a perna dela. É? Vai virar logo. Travar. Ó. Meia mal. Faz assim. Indo pra trás. Aqui eu fico sem clêber. E se ela fica forte, fica forte nessa perna. Eu fico sem clêber. Isso porque eu gosto de tirar. Pá! Tira. Essa vai ser meu tesouro. Yes? Fazendo assim. A mal faz aqui. E eu chuto. Ó. Isso que acontece. Mas, se eu bato forte a lana, ele pode ficar sem gasto. Total. Aqui. Pá! 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 Show! Pá! 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 Obrigado.